Mano, se liga só, ó lá, ó lá, ó lá Ixi, mano, vai, 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 vai Mano, que atiração, mano, tá tentando me atropelar, mano Bicho, acabou a bala Já era Vamos pegar a escopeta Tem que ver se tá com a arma, mano, ixi O que que tá fazendo, ixi, mano, tá vacilando Vamos lá, vai, 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 putz, tá com a arma Toma, headshot Vacilão Cadê o carinha, mano? O carinha sumiu Vamos ficar aqui só no encalço aqui Dá uma olhada, acho que ele desceu o muro aqui, ó Vixe, mano, cadê o cara? Mano, acho que ele tá ali, mano É ele, mano Caramba, me deu um tiro, vacilão Cadê? Tomou sem Tomou já na cabeça Vai, 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 vai Lasqueira Vai pro saco agora Mano, olha o lag Tomou É isso aí Tomou Tomou